Então pessoal, está tudo bem? Estou aqui com a minha tropa, ok? E hoje no pequeno almoço, há bocadinho, estamos a ouvir o Danilo Castro. Ele fez um vídeo a dizer ou a explicar quais são os top 5 de coisas que os homens não gostam, que as mulheres fazem. E nós estamos aqui para ouvir o vídeo e para explicar-lhe algumas coisinhas. Às vezes o nosso parceiro. Exato. Temos aqui a Nadine Ribas, Patrícia Louro, no Vais, e Karen Vachico. A escritora. A escritora, porém, DJ. Põe aí o som, chuta aí o som. Bora. É demais, minhas diretoras. Mal convosco o pior sem vocês. Mães diretoras, faz favor, digam se eu estou a dizer alguma mentira. Top 5 de coisas que nós gostamos de fazer, mas não é nada contra vocês. Número 5, nós gostamos de ficar sozinhas. Niga! O que? Nós estamos... Nós estamos... O que é que vos faz pensar que nós gostamos de estar all the time puladas? A vos vem. O que é isso, gente? Para quê? O que é isso? A gente não está querendo, queridos. Isso não existe, não. É, porra. Depois de jovem. Nossa, prossiga. É, bora. Fica, cara. Cara. Tá bom? Número 4. Às vezes só queremos estar com a tropa. Dá bala, olha nós nesse fim de semana. Só nós. Nós todos os fins de semana só estamos nós. Nós todos os dias. Nós estamos nós. Calma só, calma só. Nós todos os dias só queremos estar com a tropa. Às vezes queremos estar com vocês. É só nós. É, às vezes. Olha, a vossa companhia é ótima. É maravilhosa. Até porque há coisas que fazemos com vocês que não podemos fazer entre nós. Mas, mesmo assim, não diga a bobagem. Mas, ainda assim, nós preferimos estar com a tropa. Sempre. É sempre melhor. É mais fácil. Bora. Não, mas é fácil porque, tipo, podemos ficar sozinhas, sem fazer nada. Ficar caladas. E ninguém vai ficar, tipo, pegando uma pinça e ficar a puxar pelo por pelo. Ficar, podemos ficar, tipo, auléu. A fazer coisas que vocês não fazemos. Porque vocês temos que estar sempre bonecas. Isso. Não. No princípio, só porque depois, amigo, prepara-te. Acho que isso é forte. Vai, Karen. Bora. Dá pra trocar? Não sou eu, juro. Uma tapiscar, será que desligou o cargo? Não há ideia. Três. Três. Nós não queremos ter que lidar com perguntas nada a ver. Por exemplo... Amor, está essa esquina bonita? Está sério, eu vou ficar chateada, pode dizer. Amor, se eu fosse, por exemplo, a Angelina Jolie, e nós tivéssemos, nos juntos contamos agora, porque tu aceitavas ficar com ela, que vai ficar com a minha vida? Ui. Tipo! É assim, nós temos... Eu sou mulher, eu tenho que admitir. Nós, às vezes, fazemos perguntas estúpidas. É verdade. E aí? Para quê? Mas vocês também fazem. E aí? Por que vocês perguntam gostaste? E aí? Trata! Ninguém vai mentir. Vocês nos obrigam muitas vezes a mentir. A mentir. Amor, gostaste? Por que? Next, next, next. Segunda coisa, Karen. Não, não, não. Não, next. Não? Não, Karen. São coisas internas, nossas. É melhor não nos falar. É melhor não nos pôr muita coisa. É. Next. Aqui está faltando um. Nossa, estou ficando arrepiada, hein? Por que, gente? Porra, porque aí eu queria falar da bexiga, mas aí não estou me deixando. Não, não fala. Não, não. Eita. Karen foi muito rápido. É. É. Oi, isso nunca vai acontecer. Para. Número 2. Nós adoramos nos sempre úteis. Parece uma cena um bocado machista, mas ouçam com atenção. Está no nosso gênero de gostar de ser úteis. Tudo bem. Amor, vai buscar o açúcar para mim? Tu vai. Amor, vai fazer um cafezinho para mim? É só fazer tudo. Vai. Vai cozinhar? Espera, espera. Vamos ouvir o coisinho todo dele. Não, mas aí tu não... O que ele vai se envolver? Mas é isso. É isso, amiga. É o homem gostar de sentir úteis. É, porra. Não, eu sei, eu sei. Tu até sabes, mas tipo... Faz. Tipo, quando eu tinha uns 12, 13, 15 anos. Lembra-se daquelas revistas Capricho? Não sei o que é que davam boi de dicas. De relacionamento. Pô, boi, gostar boi de ti. Eu sempre libo é isso. Tipo, que... Que eles gostam de se sentir úteis. É. Mesmo que tu não precises de nada. Uhum. Mesmo que tu não precises de nada. Até te. Porque assim, nós podemos fazer tudo sozinhas. Até te. Não precisamos... Podemos fazer tudo sozinhas. Até te. Não precisamos de vocês para nada. Até te. Não precisamos de vocês para nada. E quando pedimos, ou é porque temos realmente preguiça. Ou é porque... Tia, faz só. Não estamos a conseguir naquele momento. Não, é só mesmo também para vocês que se sentirem úteis. Se sentirem úteis. Exato. Não, eu gostei desse ponto do Danilo. Já, por aqui. Já, faz tudo. Já, faz tudo. Já, tranquilo. Está tudo bem, hein? Tá. Karen. Exemplo. Tem alguma coisa que te cheque... Calma. Com os mimores. Calma aí. A gente não gosta de se sentir útil, não. É. É toda hora cozinhar, arrumar a casa, cuidar das crianças. Claro. A gente não está querendo se sentir útil. A gente não está querendo se sentir útil, inclusive. Não, não. Porque a gente já sabe quem é. A gente já é útil. A gente não precisa de vocês para fazer isso. Isso. É, só isso. A sociedade é que a utilidade da mulher é o que é que ela faz para satisfazer o homem. É, pá, falou disso. A escritora tem razão, pistolera. Next. 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 Nós adoramos pessoas diretas. Por exemplo... Aqui todas são diretas. Mas alguns... Assim como vocês não podem generalizar. Eu não sou diretas. Nem todas são diretas, né? Eu não sou diretas. Há homens que não sabem lidar com mulheres diretas. É, não sabem. É, mas... É bandida. Mulher direta é bandida. Quer dizer... Nós não podemos expor... As nossas vontades. Amigo, eu quero você. Ela é puta. É puta. Como é que ela fala? Não dá tempo de olhe chachar. Que direto, gente. Será que ela faz isso? Vocês não estão preparados. Então, ela faz isso com todos. Ela faz isso com todos. Eu que faço isso com todos. Eu que faço isso com todos. Vocês não estão preparados pra mulher direta. Mesmo que eu não faça com todos. Se eu quiser com todos. Eu não namoro contigo. É, porra. Posso viver a minha vida. É. É isso. Boa, Daniela. Então, ó. Mash Love. Um abraço pra tu. Mas... É, quando tu quiser fazer outros vídeos. Consulta a gente. Tá bom? É. A gente vai estar dando uma opinião assim pra tu. Tá bom? Vai mandar um conselho. Um de conselhos. Mas te love, meu diretor. Te amo, tá? Beijo. Eu não sei fazer coração. Mas vai.